Tudo bom, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar de uma situação complicada para o Brasil, uma crítica. Cada vez que eu critico alguma coisa do Brasil, tem muita gente que concorda e muita gente que discorda. Bom, eu fiz um vídeo lá atrás, vocês devem lembrar, que eu escrevi lá o dia que eu parei de acreditar. Eu tive que bloquear ali uns... geralmente eu não bloqueio comentário nenhum, tá? Nem críticas. Mas naquele vídeo eu lembro que eu bloqueei quase uns 30 comentários. Extremamente agressivos, né? Isso eu não deixo publicar no meu canal mesmo. E a grande maioria deles, a gente tinha que ler a frase 5, 6 vezes para entender tamanha quantidade de discordância verbal e erro de português. Então, eu realmente não deixei publicar, porque eu tento manter no nosso canal um nível bacana de conversa, de diálogo. Tem pessoas que, obviamente, discordam da minha posição, eu respeito demais. Teve um tempo atrás, três advogados, em vídeos diferentes, que a gente até entrou em um debate ali bacana, muito saudável. Virou uma conversa super bacana, tanto que outras, muitas pessoas entraram para conversar e perceberam que o nível da conversa estava tão bacana, que foi legal. E ele discordou do que eu estava falando. Então, ele colocou os argumentos dele com muito respeito. Eu coloquei os meus contra-argumentos com muito respeito. Ele entendeu algumas partes, me explicou algumas partes dele, que eu acabei concordando com ele também, pelo ponto de vista que ele tem, pela forma com que ele concordou. Eu acho que ele tem razão em algumas coisas também. Então, foi um debate muito legal. E eu acho que esse é o propósito do nosso canal. Somar e não polemizar. Eu não vou entrar em polêmica nunca. Vocês não vão me ver jamais criando caso, ostentando, brigando, criando situações por views. Não é meu perfil, não é o perfil do nosso canal. Não é isso que eu gostaria. Eu quero, como eu sempre disse, eu quero entrar na casa de vocês com o pé limpo e pedindo licença. Então, os meus vídeos, geralmente, são vídeos em que você pode assistir com a sua mãe, com o seu filho, com a sua mulher, com quem você quiser, porque eu busco uma linguagem que é direcionada a esse tipo de público. Tá bom? Bom, vamos lá. Essa semana eu vi uma série de notícias no G1. E eu passei a acompanhar o G1 porque eles me convidaram para ser colunista. É, vou ser colunista do G1. Fiquei muito feliz com isso. Vou escrever, eles vão direcionar uma página inteira especificamente para mim. E a gente vai escrever sobre diversas coisas. Direito internacional, legislação internacional, a aplicação da legislação brasileira para estrangeiros, a legislação estrangeira para brasileiros. Nós vamos falar sobre empresas, mercados, nós vamos falar sobre Estados Unidos, Canadá, Europa. Na verdade, Europa inteira, não vou dizer, seria demais. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Áustria e Inglaterra. E são lugares onde a gente está botando o nosso pezinho lá, abrindo mercados para os nossos clientes e trazendo algumas opções para aqueles que estão junto com a gente, para a gente prospectar negócios e colocar produtos brasileiros lá e levar produtos de lá para o Brasil. E a gente ampliar o mercado, transformar isso aí num comércio saudável para todo mundo. E, bom, como vocês sabem também, eu também sou colunista do Dinheirama, que é um site muito bacana, um portal muito bacana, muito respeitado. Já faz, eu já coloquei, eu já tenho três entrevistas no Dinheirama, as duas minhas últimas foram as mais lidas da semana. E aí eles me convidaram para ser colunista lá também. Então, toda sexta-feira, a partir da outra semana, eu já sou colunista do Dinheirama, a gente já está escrevendo uma série de artigos. Vai ser muito bacana também para vocês acompanharem, tá bom? Isso é legal porque é um reconhecimento do trabalho que a gente busca fazer. Eu fico muito, muito, muito feliz. Dá um trabalhão de escrever isso aí, toda semana, artigo novo. Mas é muito bacana porque é um reconhecimento de portais, de sites, de situações de empresas muito sérias que acabam vendo a qualidade do que a gente tenta colocar e o currículo de quem está escrevendo. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida é o meu currículo. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre isso. Agora vamos às críticas. Essa semana eu vi muita, muita, muito post. Eu não costumo acompanhar muito rede social. Apesar de eu ter, eu não acompanho. Não sou nem eu que mexo nelas. No meu Instagram, eu escrevo alguns textos. De vez em quando, estou em casa, na cama, à noite. Escrevo alguma coisa, posto lá. Às vezes, para as pessoas pensarem, refletirem sobre a vida. Não tem nada a ver com a minha profissão. Mas, às vezes, coloco alguma mensagem ali para as pessoas refletirem. Para elas pensarem um pouquinho sobre algumas atitudes delas próprias, como pessoas. E no Facebook, quem gerencia é 100% a minha equipe de marketing. Mas, às vezes, eu entro lá e olho. E eu vi uma série de posts essa semana. Agora é lei, o cachorro pode visitar, o animal de estimação pode visitar o doente na UTI. Agora é lei, você pode fazer não sei o que no restaurante. Agora é lei, o consumidor pode fazer isso aqui. Gente, eu acho isso tão ridículo. Isso, para mim, é um sinal de subdesenvolvimento social imenso. Um país com muitas leis é um país extremamente subdesenvolvido e mal educado. Se você precisa criar leis para regulamentar uma conduta social da qual ele deveria ter aprendido na casa dele, é porque o povo é um lixo. Pensem nisso. Estatuto do idoso, eu acho ridículo. Estatuto da criança, eu acho patético. Código de defesa do consumidor, eu acho a coisa mais imbecil que já foi feita. Ah, mas isso tem que proteger os direitos. Não precisaria proteger os direitos se o brasileiro não fosse safado. E eu não estou falando da forma genérica, eu estou falando de uma forma específica. Muitos são. Não precisaria de um código para explicar que o idoso tem vaga prioritária. Bastava a pessoa aprender isso dentro de casa. Não precisa criar um código de defesa do consumidor se o comércio não fosse sacana, não fosse safado, não fosse malandro. Não precisaria criar um estatuto da criança se as pessoas soubessem como educar e como tratar uma criança e não criar esse bando de idiota que hoje as pessoas estão criando. Na minha casa, meu pai tinha uma fazenda. Toda sexta-feira a gente ia para a fazenda. Toda sexta-feira meu pai pegava uma varinha de bambu novinha, verde. Não era só a dor daquilo batendo no meu traseiro. Era o barulho que ele vinha fazendo. Ele vinha cantando, ele vinha... Só o barulho daquilo ali já... Só meu pai olhava para mim assim, eu não precisava nem nada. O olhar do meu pai já resolvia o problema. Eu já sabia que eu estava fazendo besteira. As crianças hoje enfrentam. Por quê? Porque se você disciplina a criança, se você põe ela de castigo, se você faz alguma coisa um pouco mais severa com a criança, sou contra bater, de espancar, sou totalmente contra. Eu acho que assim, você... Uma chinelada no traseiro da criança não faz mal para ninguém. Eu tomei muita. E fui... Estou vivo, estou muito bem. Meus pais são as pessoas que eu mais amo no mundo. Com certeza absoluta, tenho um respeito absurdo. Apesar do meu pai já estar lá em cima, eu tenho certeza que ele sabe o carinho, o amor que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho por ele, o quanto eu sou grato por cada uma das palmadas que eles me deram. Então, eu acho que assim... Tem um monte de político que gosta de criar situações para ver o nome dele ali. E aí as pessoas lembrarem que ele fez alguma coisa, e aí ele vai ser reeleito e reeleito e reeleito e reeleito por ter feito um lixo. Porque aquilo ali realmente não mudou nada. Código de defesa do consumidor. Meu Deus do céu, que coisa mais imbecil. Precisa escrever quais são os direitos de um consumidor. E na verdade, muitas vezes, o que está escrito ali é uma super proteção para uma situação que acaba quebrando o comerciante. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Código de direito do trabalhador. Consolidação das leis trabalhistas. Precisa dizer que o trabalhador que trabalhou de verdade, trabalhou, não o vagabundo, o que trabalhou de verdade tem direito a receber o salário dele? Ponto. Não precisa dizer. Tem que pagar e ponto. Não precisa de uma lei para dizer isso. Outra coisa que eu acho um absurdo, né? Acho um absurdo. Direito previdenciário. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Gente, é o seguinte. Desde os meus 19 anos, eu aprendi dentro da minha casa que eu tinha que me preocupar com a minha aposentadoria. Que ia chegar uma hora que eu não ia conseguir trabalhar. Meu pai morreu com 74 anos, trabalhou até o último dia da vida dele, tomando remédio para câncer, fazendo radioterapia, fazendo quimioterapia. E todos os dias ele ia trabalhar. Todos os dias. Todos os dias. Tinha uma hora que ele não conseguia andar mais. Ele ia de bengala, se arrastando, mas ele ia trabalhar. Porque ele dizia que no dia que ele parasse, era um dia a menos na vida dele que ele ia morrer, que ele não ia conseguir fazer. Mas eu vejo gente querendo se aposentar o quanto antes. Mas o engraçado é o seguinte. Quando as pessoas estão pagando a previdência, elas querem pagar o mínimo. Qual que é o mínimo que dá para eu pagar nisso daqui? Qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo? Aquela maldita palavra que eu falo sempre para vocês. Qual que é o mínimo? Qual que é o mínimo? Mas na hora de receber, quais são os meus direitos? Ué, mas você pagou o mínimo, então você tem o mínimo de direitos também. Não, eu quero o máximo. Quero receber o máximo. Quanto que dá para eu receber? Qual que é o máximo que dá para eu receber? Mas você passou a vida pagando o mínimo, você quer receber o máximo. Como assim? São coisas que realmente não entram na minha cabeça. Não entram. Eu não consigo entender como alguém pode realmente acreditar nessa mentira que ela conta para ela. Essa mentira que o governo brasileiro conta para o brasileiro. Não, vamos fazer lei. O deputado criou a lei tal, passou, foi sancionado, agora é lei, agora é lei, agora é lei. Gente, esse negócio do cachorro ir visitar o doente na UTI. Eu vou falar um negócio para vocês. Meu pai ficou na UTI 62 dias. Eu sei o que é ter uma pessoa que você ama muito, 62 dias entubada dentro da UTI. Eu sei o que é isso. Se alguém inventasse de botar um cachorro lá, eu vou falar para vocês. Eu ia preso, mas o meu cachorro não entrava. Vivo ele não entrava. Você sabe quantos germes tem um animal? Você tem ideia de quantos germes tem um animal? Por ele andar com a pata no chão, pelo próprio pelo, por ele deitar no chão, por uma série de situações. A pessoa que está na UTI já está em uma situação fragilizada. Ela já está entre a vida e a morte. Você leva mais germes e bactérias porque a pessoa que está doente ali do seu lado, do lado de quem quer que seja, ou naquele corredor, precisa ver o animal dela. Vai morrer um monte de gente, vai colocar um monte de gente em risco porque ela quer ver o animal dela. Quem criou essa lei é um insano. Ele não tem ideia. Ele quis aparecer. Ele quis ver o nome dele num projeto de lei idiota. Mas ele não pensou na consequência disso. Eu queria que médicos, de verdade, comentassem aqui no vídeo. Quem é médico, comenta aqui no vídeo. O que vocês acham disso? Eu não sou médico, tá? Me perdoa. Eu não sou médico. Eu não tenho nenhum conhecimento de medicina. Mas me disse, isso não é uma coisa insana. Você entrar com um animal de estimação dentro de uma unidade de terapia intensiva. Fala pra mim se não é. Eu não consigo entender. E aí as pessoas começam a publicar no Facebook e no Instagram. Tudo aí. Não, agora é lei. Agora é direito. Agora é direito. Brasileiro adora ter direitos, mas brasileiro detesta ter deveres. Ensinar o filho dentro de casa. Evita que você precise fazer um monte de lei. Você não votar nesses cretinos que ficam criando leis só pra ficar um, dois, três, quatro mandatos. Outro dia eu li aqui, não. O deputado está no seu quinto mandado. Mandado? Ele tá no mandado? Ele não sabe nem escrever o que ele fala. Gente, não vai mudar o Brasil enquanto cada um não mudar dentro de si. Enquanto as pessoas não começarem a enxergar que um povo que quer muitos direitos não chega a lugar nenhum. Enquanto cada um não começar a assumir as suas obrigações, como pai, como empresário, como profissional liberal, como ser humano, não vai mudar esse país. Não vai mudar. Ele não vai sair do lugar porque não é o governo, é o povo. É o povo que continua querendo ter vantagens. É o povo que continua querendo ter direitos. É o povo que continua insistindo pra esses políticos cretinos criarem leis idiotas, pra encher o judiciário de problema, por discussões imbecis, por coisas que não levam absolutamente lugar nenhum. Porque tem direitos. E quais são seus deveres? Pensem nisso. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto